Aqui no estúdio tem aqui, com a gente, a presidente da Câmara, Ana Mondini. Bom dia, Ana. Bom dia, Daércio. Um prazer estar aqui. Bom dia, família TVM e Rádio Saudades. E bom dia, mais importante, à população de Matão e aos professores, né? Que o tema de hoje é os professores. Bom, o que aconteceu ontem, afinal, para mobilizar tanto a atenção dos professores, eles criaram lá uma expectativa e eles ficavam, durante a sessão de ontem à noite, esperando que a Câmara votasse uma matéria do interesse deles quanto a verba do Fundeb na parte que concerna os professores, né? E como se tudo estivesse certo para isso e, no entanto, houve ali um corre-corre para que isso fosse atendido, mas dentro de um trâmite que não foi o mais regular. Por que aconteceu isso tudo, Ana? Bom, na verdade, começou a semana passada, tudo começou essa discussão, vários professores mobilizaram aí alguns vereadores, inclusive eu fui muito chamada no WhatsApp, ligar, para falar sobre o Fundeb, sobre o rateio do Fundeb, na verdade. Porque o Fundeb já é uma discussão muito antiga aqui em Matão, né? Os professores cobram, já faz anos isso. E aí surgiu o assunto, olha, vai ser votado um projeto na Câmara segunda-feira. Eu, como presidente da Câmara, estou sempre atenta ao que acontece à Câmara, aos projetos que entram, mas para me explicar para todos os professores e funcionários da educação, que não é só professores, viu? Que entrou as ADIs, entrou os serviços gerais, as cozinheiras. Então ficou difícil, porque o Ana vocês vão votar, o Ana você vai votar a favor da gente. Para me explicar a todos que não tinha nenhum projeto para ser votado na segunda-feira, ficou difícil, ficou difícil, porque o projeto foi mandado por EMEI, não tinha sido assinado ainda pelo vereador e também não tinha passado pelas comissões para saber se o projeto era de cunho de vereador ou era do legislativo ou do executivo. Então ficou uma coisa assim difícil. E ontem, no dia de ontem, segunda-feira, muitos telefonemos, teve professor que foi até a Câmara para saber como ia ser a votação, porque eles iam fazer uma mobilização na frente da Câmara. Me pediram para poder entrar, abrir as portas para a sessão, os professores puderem assistir. Eu disse, olha, eu estou abrindo a Câmara ainda para sessões solenes, sessões que não são polêmicas, que não ocasionem nenhum tipo de problema mais sério, que os ânimos se alterem e possa acontecer alguma coisa. Mas eu falei, vocês fazem uma comissão, que para mim tudo bem, eu coloco um número de professores dentro da sessão. Como eu vi que não teve pedido de urgência, não tinha assinatura do projeto, O projeto sequer estava assinado por outro. Quem seria o autor do projeto? O autor era o China Calabrese. O China deveria ter assinatura dele. Isso, ele mandou por e-mail, mas não passou na casa. Ah, faltou tramitar. É, ele teve o protocolo, mas ele não assinou. Entendi. Mas como eu vi que estava tendo muito polêmico, sendo muito polêmico o projeto, eu falei, vou pôr ele para ser deliberado, pelo menos para ser lido, porque os professores estavam achando que o projeto já ia ser votado. E não tinha nada para votação. Porque um projeto para ser votado, ele tem que ter o prazo regimental dele. E para que esse prazo não fosse cumprido, teria que pedir também a urgência, caso que não foi feito. Então teve essa confusão aí. Mas legalmente ele não... Não existia. Não existia. Isso. Embora alguém possa ter divulgado ou entendido que estava tudo certo mesmo para ser votado. Foi uma divulgação muito rápida, Daércio. O projeto entrou lá, de repente já tinha grupos de professor mobilizando a respeito do projeto do Fundeb. Mas foi muito estranho, foi muito rápido. Até no dia eu liguei, teve uma professora que me pediu sobre o Fundeb, eu liguei para o secretário Ilha para saber mais um pouco sobre o Fundeb. O secretário me passou que não há sobras do Fundeb, que não há sobras, e que é uma reivindicação que poderia até passar o projeto de lei, mas esse projeto passaria e chegaria lá. Porque, na verdade, o projeto, no corpo do projeto, o que estava pedindo sobra? E sobra, segundo o secretário, não existe. Bom, mas isso não cabe a mim, né? Saber se tem a sobra ou não. O que eu vejo aí ao longo dos anos que eu acompanho, eu tenho amigos, professores, eu tenho parente, professor, tanto aqui quanto Araraquara, e amigos, o que eu vejo é que Matão nunca sobra. E, para ser mais precisa, tem o... aquele prédio que está sendo construído na Pereira, o... Do... É, o grande ali na Pereira. Fugiu o nome. Onde vai ser o museu? Eu até localizei o nome. Que era um centro de cultura. Como ele não tem nome até? O SEC, isso. O SEC. Como ele não tem nome ainda, mas oficialmente tudo? É, que era para ser o SEC, que até então, dizem que foi feito com recursos próprios, recursos esses, que era do Fundeb. Então, que precisa até realmente ser verificado se isso realmente é verdade. porque se foi usado lá, deixou de passar o asteio. Mas ainda que possa ser investigado isso, esse senhor não volta mais para a finalidade que se quer agora. Eu não... Para mim, não gosto de mentira, Daércio. Eu falei ontem com alguns representantes que estavam lá da educação. Eu falei, gente, eu acho muito improvável que vocês consigam algo tão rapidamente, porque nós temos aí uma sessão. E não é de cunho do legislativo fazer esse tipo de projeto. Porque esse projeto implica em... Em custo ao município. Em despesas ao município. Mas os vereadores não podem, por lei, legislar sobre isso. Não, a gente não pode fazer. Isso daí tem que vir lá do executivo para o legislativo votar. A lei não dá atribuição aos vereadores a serem autores de matérias que impliquem em despesas que são atribuição do executivo. E aí, no fervor lá da... Eu até abri um pouco, saí um pouco do normal da sessão, que eu deixei algumas pessoas falarem, porque foram lá, queriam voz. Inclusive, foi me pedido a tribuna livre, mas como a tribuna livre já estava, já tinha sido solicitada pela família do Cabo Bispo, que ontem estava sendo homenageado, eu não pude liberar. Eu não podia fazer isso. Então, eu deixei até alguns... Quer dizer, houve um atropelo antes. Foi, foi um atropelo. E eu digo sempre, Daércio, para mim, hoje, diz que vai ter uma reunião hoje, reunião essa, que até então nem a Câmara não estava sabendo, e muitos que ali estavam também não sabiam. eu acho que a maioria que estava ali não sabia, na sua totalidade, que hoje vai ter uma reunião entre o secretário, o vereador e fazer para montar um representante da educação. Mas eu vou mais longe, Daércio. Para mim, essa reunião não dá frutos, para mim não dá frutos, porque é uma reunião, como você mesmo disse, atropelada, nos 46 do segundo tempo. Para mim, teria que fazer uma audiência pública. Eu vou até propor, já estou propondo aos professores, uma audiência pública, mas isso só para o ano que vem, para a gente realmente saber aonde está indo todo o recurso do Fundeb. Porque quando você faz uma audiência pública, você implica em secretário, que é da prefeitura, o legislativo, a população, as partes envolvidas, que são as partes da educação, e a promotoria pública, e a imprensa, que ali vai estar. Para a gente ver realmente o que está acontecendo. Porque, na verdade, o que eles querem não é a tal da sobra do Fundeb. É um rateio que aí está, porque nós tivemos aí na pandemia, e os recursos estão vindo, os recursos estão vindo, e eles estão aí querendo saber, porque muitas das cidades circunvizinhas... Tiveram sobras. É, tiveram sobras. Eles queriam o que? Um rateio de modo que os professores, é isso? Recebessem. não só professores, todos os profissionais da educação. Todo o setor da educação ficaria com uma suposta sobra que nem se sabe se tem, é isso? É isso. Ontem eu ouvi lá, eu ouvi de funcionário, que se não teve sobra, cadê os colchões novos das creches? Que as crianças estão dormindo com o colchão velho, com o colchão isso, com o colchão aquilo, que não tem isso, que não tem aquilo. Então, eu acho que os professores e os funcionários da educação, eles estão bem ligados e atentos. Bom, vamos dizer aqui que melhor assim que eles sejam interessados pelos recursos, ainda que isso venha em benefício direto deles, mas também por extensão ao setor da educação. Então, vamos dizer que os professores estão muito bem intencionados. Muito. Você diria que faltou o quê? Organização junto das autoridades para que não chegasse de modo tão improvisório como chegou a isso para vocês? Estou recebendo aqui do secretário, posso falar? Claro que sim. Estou recebendo aqui do secretário, não foi marcada nenhuma reunião com vários setores, apenas o China pediu para falar comigo. essa reunião ampliada deve ser feita durante a reunião ordinária do Conselho da Educação. Então, você viu que a coisa está mais ainda complicada, porque então não tinha a tal da reunião. O município disse que, na verdade, a única coisa que teve é que o China chegou a conversar alguma coisa, mas daria transformar isso num projeto direitinho? Isso. Porque nós temos aí um conselho de educação, que foi até o que o secretário Ilha me passou também, que tenha o conselho que, na verdade, se a gente fizer uma reunião ou se fizer uma audiência pública, esse conselho tem que estar presente. Porque nada, eu acho que mais para saber dos recursos do Fundeb, tem os representantes da educação, que é formado nesse conselho da educação. então, para você ver, Daércio, que virou uma bola de neve isso aí, porque os professores, eles reivindicam, os professores não, os profissionais da educação, você fala professores, o restante... É, tem toda uma categoria. Os profissionais da educação, eles estão solicitando o conhecimento dos gastos. Olha, se gastou na totalidade, é justo. É justíssimo. Se gastou na totalidade, ok. Se não gastou, onde que está? Nós queremos. Porque o que que eles falam? Eles dizem que toda a região, eu não posso falar com certeza isso, porque como você mesmo disse, foi atropelado, então eu não consegui ligar em várias cidades da região. Mas agora fiquei curioso de saber dessa história das cidades da região. Sim. Está aí uma pauta bacana aí, viu, Adalberto? Para saber se teve. Saber se na região andou sobrando mesmo de modo a ratear e tudo mais, né? Nós tivemos aí aquele problema, não sei se você lembra, Daerj, no governo Chico Dumont, que teve que fazer a incorporação salarial, lembra disso? Que nós tivemos aí aumento de 19 até quase 40%, 40 e poucos por cento. Então, segundo informações, é que como foi feita essa incorporação salarial, aumentou o salário dos... A destinação daqueles que estavam naquela ação lá. É, aumentou. E como aumentou, como a gente tem os profissionais da educação, também foi feito esse aumento. Com esse aumento, aumentou o gasto do Fundeb, né? Vem de lá para cá. e dizer assim, aos professores, nós da Câmara Municipal, eu como presidente, já cansei de dizer isso, não só como presidente, mas como funcionária pública de carreira, há mais de 20 anos, eu também luto pelos direitos dos funcionários. E eu acho muito plausível, realmente, que seja feito e com muita transparência para que os professores recebam, olha, o dinheiro do Fundeb realmente não está sobrando, está sendo aplicado assim, 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 e levar documentação. Porque senão a gente fica nessa celeuma de anos. Cadê o dinheiro do Fundeb? Todo mundo pergunta. Enquanto ficar esse silêncio aí, isso não é nada bom, é verdade mesmo. Ana, muito obrigado pela sua presença. Já vi que isso aí vai demandar um tempo, o tempo do tempo para que isso aconteça, embora a angústia aí que a gente viu ontem dos profissionais em querer resolver, ou pelo menos saber logo, isso que pode ser informado mesmo, pode ter o momento certo, mas não seria esse da sessão de ontem, como alguém pode ter propagado. Alguém pode ter criado um ânimo aí entre os profissionais, como quer dizer, está tudo pronto até hoje. Tipo, a gente pressiona a Câmara... E pode chegar na Câmara e não tinha isso, pronto. A gente pressiona a Câmara que pressiona o governo. Só que, o Daércio, temos o vereador Robinho, que já fez um ofício, que já fez indicação, a gente já fez vários pedidos para saber, mas isso foi feito a semana passada. E há um tempo hábil para o governo responder. Então, aquilo que você disse, a gente não consegue atropelando um caso, num momento tão sensível como está sendo, tanto pandemia como para o professor, para os funcionários da educação, falar que vai resolver isso de hoje para amanhã. Como eu disse, nós temos aí o recesso parlamentar, que nós vamos ter o nosso recesso a partir do dia 20. Dia 20 é a última sessão. Significa que isso aí só volta o ano que vem. Eu acredito que se tiver audiência pública, porque até mesmo o MP, Tribunal de Contas, esse pessoal, eles param tudo agora também. Eles entram em recesso e só voltam no final de janeiro. Quer dizer, para a gente montar uma audiência pública ou uma reunião com conselhos e tudo entre Ministério Público, Conselho de Educação, é só a partir do ano que vem. Beto, pois não, Beto? Olha, Daércio, eu estou acompanhando, inclusive na região, em relação ao Fundeb. Guaribo, por exemplo, já está programado para pagar. Até o dia 31 de dezembro, que é quando as prefeituras, a lei, ela não é muito clara. Há alguns pontos da lei que diz que só tem direito a receber professores com pedagogia. Tem uma parte da lei que fala isso. O Estado de São Paulo já se pronunciou que também vai pagar. Agora, o Estado recebe parte do governo federal e tem parte do próprio Estado. Jabuticabau, por exemplo, o prefeito de Jabuticabau, ele vai fazer hoje às 18 horas uma live falando sobre, ele já sinalizou em outras lives que a prefeitura não deverá fazer esse rateio, deverá utilizar o dinheiro que sobrou, em Jabuticabau, cerca de 26 milhões, que sobrou para manutenção em creches. Tem partes da lei que falam que isso também não pode ser feito. Eu, inclusive, conversei com o William na semana passada e ele me passou toda a planilha do Fundeb aqui em Matão e na planilha e também explicou onde foi utilizado esse dinheiro e que não teve sobras em Matão. Isso o secretário William nós conversamos dentro de um final de semana, eu bati um longo papo com ele num sábado em relação a isso, porque nós estávamos já movimentando uma matéria em relação a isso buscando em toda a região o que será feito. Então, não é só Matão que está a polvorosa tudo isso daí, não. Jabuticabau, Guariba, Brodowski, Ribeirão Pre, toda a região está discutindo a sobra do Fundeb, mesmo porque teve aumento, se não me engano, de 3% de repasse do governo federal, daí que a sobra poderia aumentar um pouco mais. Então, não é só Matão que está discutindo isso. Tem cidades aí que estão na mesma situação, certo? Mesmíssima situação. A mesma daqui. Agora, os professores, cadê a grana que sobrou? Eles ficam perguntando. Já Jabuticabau anunciou oficialmente lá pelo seu prefeito que ele vai destinar para outra finalidade, não vai fazer errateio nenhum. Isso. Matão diz o que a respeito? porque tem uma live agora às 18 horas. É o que eu disse no começo da minha entrevista. Eu liguei para o secretário Willian Tanto, falei com o secretário Alexandre sobre o rateio do Fundeb. Isso daí, quando, antes dessa lei entrar na Câmara Municipal, nós já estávamos sendo cobrados por alguns professores. E eu disse, o que foi me passado é que Matão não gasta só 100% do Fundeb. Ainda gasta 1% a mais ainda do que tem que gastar com a educação. Aí, para solucionar tudo isso, ainda temos aqui professores mandando aqui para mim, cadê o secretário Alexandre? Ele é o responsável pela formação do Conselho Municipal do Fundeb. Então, eles queriam ouvi-lo. E como eu disse a vários professores, eu acho que nós precisamos, Alexandre, o Daércio, é levar isso a uma audiência pública. E se a solução for essa para esse ano não dá, né? Não dá mais. Eu preciso só agilizar aqui. Agora, na verdade, tem que procurar o Conselho, que você mesmo viu aqui, e o Alexandre para ver. Só que a resposta que a gente já tem do secretário é que não tem sobra. Mas isso não sou eu que vou dizer, porque nós temos que ter dados. O secretário, vai ter documento. Vamos procurar o secretário de educação do município para dizer, e a sobra? Dados oficiais, né? Sim. Ana, desculpa aqui, eu preciso encerrar agora. Sem problema. Eu agradeço pela presença, viu? E um grande abraço. Eu que agradeço. Bom dia, Daércio. A oportunidade e de estar, assim, soltando, divulgando o que os professores estão aí vindicando. Ok. Muito obrigada. Obrigado você, Ana.